Mais uma dose, é claro que eu tô afim AstraZeneca em mim, mas eu quero mesmo assim Primeiro fica com febre, e uma enxaqueca sem fim A dor no braço e no corpo, mas eu quero mesmo assim Vacinar é assim mesmo, é como o fraco corona Cinco miligramas, mas eu quero mesmo assim MC Fiotti, tem servo e harem como assim Adoram Bumbum Tantã, depois falam mal de mim Até os Foucaultianos desistiram de tentar reabilitar A revolta da vacina espontânea e popular O poder do saber médico, do doutor Oswaldo Cruz Quem vai negar? Nos charlatães, nos curandeiros, quem vai acreditar? Nos santos orixás Mais uma dose, é claro que eu tô afim Ciências não são humanas, fecham fronteiras assim E aí 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 E aí